Um bom dia pra todo mundo que tá de quarentena aí com as waifus. Eu decidi dar um tempinho em produzir ali um vídeo que eu ia fazer esse final de semana porque apareceu algo mais importante, mas eu vou aproveitar a oportunidade pra ficar escrevendo o livro. Mas eu decidi esse final de semana passar um dever de casa pra galera. Alguns aí já devem saber que o Von Baster, ele começou a fazer upload dos vídeos deles antigos ali no MGTOW.tv já faz um tempo e ele tá começando a postar uns vídeos inéditos e teve dois que eu vi durante essa semana relacionados àquele artigo da Veja que eu recomendo pra todo mundo aí que a hora que tiver um tempo vá assistir. Eu acho que um vídeo deve ser meia hora, o outro deve ser uns quarenta e cinco minutos, vai dar ali uma hora e meia e tal, só que vale a pena e cada um vai tirar uma ou outra lição nesse vídeo. Pra mim, assim, as lições principais que eu acho que a galera tem que tomar é aquele momento que ele chama a galerinha que ainda tá militando, ainda tá dando uma de Purple Peel, ainda tá negociando com as mulheres, assim, tudo de tradcom, certo? E a segunda lição é uma extensão disso, que é da parte que ele fala que parece que pro homem, né, só tem duas opções, né, não tem opção de independência, não tem opção de liberdade, que é isso que o mainstream, é isso que os Blue Peels e Purple Peel passam pros homens, que as únicas opções que eles têm é ou ali o igualitarianismo ou o conservadorismo. Não tem nenhuma outra opção além dessas duas opções. Eu vou explicar um pouquinho antes, né. A hora que ele chama a galerinha de tradcom, ele fala de uma coisa ali da técnica das tesouras da mídia, de simplesmente já ir definindo ali quem que são os oponentes e querer camuflar ali quem que não deve ser citado. Isso dane-se a joguinho nojento da mídia de sempre. E, inclusive, teve um vídeo do Bombaster que ele soltou antes dele ser banido do YouTube. Tem que ver se ele já opou esse vídeo ali pro MGTOW.TV, que é de quando tava rolando aquele negócio do Terça Livre, de um bando de tradcom atacando o MGTOW, e ele fez um vídeo falando que esses caras são tudo trotskista, que eles todos se comportam que nem a esquerda. São os esquerdistas da direita, são os esquerdistas do crucifixo. E daí, quando ele soltou esse vídeo, deu um tempinho, ele foi banido do YouTube, e um monte de gente não assistiu, eu, inclusive, não assisti, só que ficou na memória, que, tipo, era um vídeo que tinha que assistir, tem que ver se agora tá no MGTOW.TV. Mas, enfim, ele vai chamando a galera, tudo de tradcom, e daí, no caso, por exemplo, a revista Veja, ela citou o Newman e o Platinho. E por que que isso encaixa com o fato dele ter chamado todo mundo de tradcom, e por que que isso encaixa com o fato de, assim, o homem só ter duas opções, ele não ter a opção da liberdade? É simples. Por exemplo, o Platinho, ele é igualitário? O Platinho, ele pega e fala assim, não, mas não é caro se relacionar com mulher, porque ele tá pregando igualitarismo. Ele tá pregando, tipo, tu escolheu uma guria que tenha um trabalho, que tenha estudo, tenha o salário dela, pra ter um relacionamento igualitário. Não importa se relacionamento igualitário só gera zero ou um filho, tipo, a gente tá falando só de relacionamento, não do macro da sociedade, de taxa de natalidade, etc. Só que quem acompanha o meu canal já desde o começo, lembra de quando eu fiz aquele vídeo lá do Sindicato Bucetal, até a gente conversou bastante quando eu fiz aquela live com a Hernani, que é o seguinte, pra mulher basicamente só existe o plano pré-pago ou pós-pago. Então, no caso, esse igualitarianismo do Platinho, que é uma das opções ali, tradicom, que a mídia tá sugerindo aos homens, né, que é por isso que o Vombasta chamou os caras de tradicom, a opção do Platinho do igualitarianismo é o plano pós-pago, que é aquela coisa, tu arranja uma mulher que ela trabalha, ela estuda, ela tem o dinheiro dela, e daí tu acha que tu tá tendo um relacionamento igualitário, tu acha que tu não tá pagando, que tu não tá sustentando ela, mas, na verdade, tu tá sustentando. Tu tá sustentando através do estado de bem-estar social, porque a opção do igualitarianismo é a opçãozinha feminista, é a opçãozinha socialista, e tu tá pagando dentro da empresa, porque tem um monte de benefício na CLT que é exclusiva pra mulheres, inclusive isso daí tá sendo aumentado agora com a agenda 2030, né, o planeta 50-50. Então é aquela coisa, o cara acha que ele tá tendo um relacionamento igualitário, ele acha que não é caro se relacionar com mulher, não é caro ter mulher, só que daí ele tá pagando nos impostos dele um estado de bem-estar social que garante direitos exclusivos só pra mulheres, ele tá produzindo dentro da empresa que ele trabalha, e do lucro daquela empresa tem uma fatia que tá sendo retirado pra beneficiar exclusivamente mulheres, com cursos de capacitação pra elas, agora com propostas, por exemplo, de cotas pra mulher dentro dessas empresas, e outros tipos de ações afirmativas. Então o cara acha que ele não tá pagando, mas ele tá pagando, com um risco extra, certo? Porque não é porque tu tá se relacionando com uma igualitária que depois tu não vai tomar um divórciozinho. A mulherzinha igualitária, enquanto ela quiser trabalhar, ela trabalha. A hora que ela não quiser mais, ela vai jogar toda aquela conta em cima de ti. E socialmente e legalmente, tu é responsável por toda a mulher com quem tu se relaciona. Resumindo, por isso que é o pós-pago, tu é um provedor que é tuqueiro ou não. Inclusive tem muita mulherzinha igualitária que daí na hora da separação ela vai atrás de um advogado pra tentar saber o que que ela vai tentar, o que que ela vai poder conseguir retirar do ex-marido ou do ex-namoradinho de união estável que tava morando junto, ou até às vezes assim, o que que ela vai conseguir retirar do namorado, do ex-namorado com quem ela nem morava junto. Certo? Então assim, é tudo tradcom porque no final das contas tá tudo servindo imperativo feminino. Digamos assim, a vertente do igualitarismo aí é a vertente que tá servindo as isentonas. As isentonas e as feministas. Entendeu? Que querem ficar fazendo cosplay de independente, querem brincar de ser independente. Ela quer ter o trabalho dela, ela quer ter o salário dela, só que daí ela quer que o governo, o estado de bem-estar social, dê algumas garantias pra ela pra ela continuar tendo a sua vida independente. Certo? Ela quer também algumas garantias ali das empresas, pra ela continuar brincando de ser independente, com benefícios exclusivos ao sexo dela. E ela quer um monte de garantia legal ali na vara de família, não importa se é namoro, casamento, tem ou não tem filho, elas querem aquelas garantias. Isso é uma coisa que a gente já falou várias vezes. Quem não quer igualdade tanto são os gados, como principalmente são as mulheres. A princípio não tem esse negócio de, oh meu Deus, marxismo cultural, governo malvadão. Não, são as próprias mulheres que através do voto, através das manifestações delas, elas defendem que não deva existir relacionamento igualitário. Elas defendem que elas têm que ter no relacionamento o poder de dominar o homem. E isso daí começou no casamento, elas estenderam isso pra união estável, estenderam pra paternidade, estenderam agora até pro namoro, por isso que os caras estão caindo fora. Então, como o Von Baster comentou no vídeo dele, são só essas duas opções que são dadas aos homens. E é isso que ficou descrito ali no artigo. A primeira opção é a opção do igualitarismo, é a opção do feminismo, é a opção que vai agradar a mulherada que quer ficar brincando de ser independente, quer fazendo cosplay de independente. São as modernettes normais, são as isentônias e as feministas. Então, é um posicionamento que assim, eles tentam vender a ideia de que não, é um posicionamento pró-homem, é um posicionamento justo, igualitário. Não, cara, é mais um posicionamento que está servindo em imperativo feminino. Porque está servindo as isentônias e as feministas. É que nem quando eu fiz aquele vídeo falando sobre o porquê que eu abandonei o movimento do direito dos homens, por causa do seguinte, porque os caras continuavam casando, os caras continuavam morando junto, continuavam tendo filho, como é que tu vai conseguir negociar com as mulheres ou mudar alguma coisa se tu continua oferecendo pra elas o que elas esperam de ti? Certo? Até o TFM falou isso quando ele fez aquela live com o Rolo Tomássio e a panelinha redpil dele. Ele falou, cara, enquanto vocês continuarem correndo atrás de mulheres e dando pra elas o que elas querem, que é relacionamento e reprodução, por que elas vão mudar? Por que elas vão retroceder? Elas vão continuar mantendo as leis do jeito que elas estão, ou pior, vão começar a aumentar cada vez mais as leis feministas. Por isso que até quando eu fiz a distinção lá do Blue Pill, do Purple Pill e do Red Pill, eu falei que o Blue Pill é o cara que é ingênuo, não sabe o quanto as leis são ruins, ou ele se ilude pra pensar que as leis não são tão ruins, quer dizer, ah, ele é um cara religioso, ele acha que é só escolher a mulher certa, certo? Isso é o Blue Pill. O Purple Pill, ele sabe que as leis são ruins, só que ele também se ilude também, achando que vai conseguir encontrar a mulher certa, ou ele tenta fazer um pré-nupcial, ou tenta fazer um contrato de namoro, quer dizer, nos dois casos, tanto o Purple Pill quanto o Blue Pill, ele não tá disposto a abrir mão de ter relacionamento com mulheres, ele não tá disposto a abrir mão de sexo, e é por isso que eles são Purple Pill e eles são Blue Pill, porque eles não vão conseguir mudar nada, entendeu? Eles vão continuar mendigando buceta, eles vão continuar tentando negociar, enquanto a mulherada não vê nenhuma razão pra retroceder, não vê nenhuma razão pra abrir mão de nada, porque os caras estão todos desesperados, eles estão todos desesperados, ainda querendo ter relacionamento, ainda querendo ter sexo, eles não aprenderam a ser independente, eles não aprenderam a ser independente de mulher, e é por isso que acabam sempre adotando uma posição servil. Enfim, então eu falei do que seria o pós-pago, o igualitarianismo, o feminismo, que daí no caso poderia ser representado ali pelo posicionamento do platinho, só que se tu for pegar, tem o Newman, certo? Que o cara deu uma virada lá em 2019, virou Blue Pillzão Tradcom, quer dizer, o cara sabe que as coisas estão erradas, sabe que as coisas estão injustas, só que ele tenta achar algum apoio, alguma muleta, na religião e etc. E daí, isso seria o posicionamento, Blue Pill, seria o posicionamento conservador, né, que seria referente ali na questão do sindicato bucetal, ao plano pré-pago, ao plano que tu paga de antemão. e diferente do posicionamento feminista, igualitarianista, né, por Poupil, que é o plano que agrada e serve às mulheres isentonas, às mulheres feministas, que querem ficar, continuar trabalhando, mas colocando o homem pra ser o boi de carga, que paga a maior parte das contas da casa, ou a maioria das contas da casa, né, porque o dinheiro do homem é da família, o dinheiro da mulher é só dela. Mas, enfim, o posicionamento ali, pré-pago, que representaria, no caso ali o Newman, representaria os Blue Pill, é o posicionamento que é feito pra agradar quem? Pra agradar as conservadias? Pra agradar as conservadias da quinta onda feminista, que querem arranjar um provedorzão, entendeu? Que acha que o homem tem o dever de prover e proteger as mulheres como um todo. Inclusive, até o Platinho, num vídeo dele, ele falou que, ah, o homem ele só pode mandar na mulher se ele sustentar a mulher. Isso é mais um posicionamento tradicom, porque não importa se o cara tá dividido as despesas com a mulher, ou até mesmo se ele tá sendo sustentado por ela, não importa, porque socialmente e legalmente ele é responsável pela mulher e ele é responsável pelos filhos, a mulher não. Se acontecer alguma coisa com a mulher, a mulher desenvolver alguma doença e não poder trabalhar, ele vai ser responsável pela porra toda. Se a mulher simplesmente for demitida ou decidir parar de trabalhar, ele vai ser responsável pela porra toda. Pra ela vai existir assistencialismo e ela vai ter direitos legais de ficar exigindo o pagamento do homem, inclusive colocar ele pra trabalhar via vara de família, via pensão, e se ele não pagar o valor arbitrário que for definido, ele vai pra cadeia. Ela não, entendeu? Se ela não tiver dinheiro pra cuidar dos filhos, ela recebe assistencialismo do Estado. Se ela não tiver dinheiro, ela pode exigir dele. Ele não pode fazer o mesmo em cima dela. Ele não pode receber grana do Estado pra cuidar dos filhos. E ele não pode exigir pensão da mulher pra ficar cuidando dos filhos. O homem é sempre o responsável, legalmente e socialmente, socialmente porque a sociedade exige isso dele. Então essa ideia de que ah não, o homem só pode mandar numa situação que ele tá sustentando mulher, isso é aberração. Isso é uma aberração total. Isso é uma completa estupidez. E daí vamos lá. Voltando um pouco ali, que nem o Von Baster falou, é tudo tradicom e a mídia mainstream, ela já tá mapeando ali o igualitarianismo e o conservadorismo porque ela só quer que os homens tenham essas duas opções. ela não quer que os homens questionem as leis, ela não quer que os homens questionem o papel de provedor agora nesse final do século XX, começo do século XXI, que não faz o mínimo sentido. Como é que tu quer exigir um papel de provedor de um homem quando, por exemplo, as mulheres já votam faz um tempão, já faz meio século que elas têm acesso a trabalho, elas já têm acesso a estudo, certo? Inclusive, se tu for analisar, pega, por exemplo, os caras da geração X, são os caras que estão aí com seus 50 anos agora, eles tiveram uma certa reserva de mercado no ambiente acadêmico e profissional. Na época deles, o homem ainda conseguia adquirir mais status e mais recursos que as mulheres através do trabalho dele. Ainda existia uma certa distinção dos sexos, dos ambientes que as mulheres procuravam e que os homens procuravam. E, logicamente, os ambientes masculinos pagavam mais. Então, esses caras, geralmente, eles têm um posicionamento mais tradicom. Eles têm um posicionamento, não, tu que é responsável pelos filhos, tu que paga a maior parte das contas e tudo mais. Só que, quando deu aquela virada ali da geração Y, que seriam os caras que estão com menos de 40 anos, estão ali entre seus 30, 40 anos, esses caras já não pegaram isso. Eles pegaram um ambiente de trabalho totalmente heterogêneo, no qual misturou homens e mulheres, basicamente, igualou os salários. Então, os caras de geração Y, eles já têm uma resistência a essa ideia de ter que ser provedor, de ter que sustentar a mulher. Por quê? Ué, a mulherada foram minhas colegas na universidade, são minhas colegas de trabalho, elas recebem os mesmos salários que eu, entendeu? Para todos os efeitos, eu não tenho nenhum direito, nenhum benefício que elas não tenham acesso. Na verdade, elas que têm direitos e benefícios que eu não tenho na CLT. Então, por que diabos eu tenho que sustentar ela? Então, assim, vocês têm que entender que o discurso do Tradcom, Blue Peel, Provedor, é um discurso para agradar esses velhos, de geração X e geração Baby Boomer, porque assim os caras tinham mais recursos, então eles podiam se dar ao luxo de ser mais generosos com as mulheres. E o discurso igualitário, ele é para agradar mais os carinhas de geração Y. Só que aí tem um dilema, tem um dilema nisso tudo. Por quê? Por mais que exista agora esse posicionamento ali do Newman, dos Blue Peel, religioso Tradcom, de que o homem tem que ser o provedor, ele tem que ser o homem de valor, tem que ser o gadão de valor, que vai agradar as conservadias aí da quinta onda feminista, por isso que eu digo que tanto o igualitarianismo, o feminismo e como o conservadorismo, o tradicionalismo, os dois servem ao imperativo feminino, porque por um lado, um serve às mulheres que querem ficar brincando de ser independente, continuar trabalhando, sendo a feministinha do relacionamento igualitário, o outro serve à mulher ali que é as filhotes de Damares que querem ser bancada pelo homem, querem ter uma vida fácil. Simplesmente, ah, eu vou encontrar um cara que tem um salário bom, tem um trabalho bom e eu vou, talvez, começar o relacionamento trabalhando, mas gradualmente eu vou ir parando de trabalhar e o meu objetivo é ser uma dona de casa. Entendeu? No caso, no fim, os dois estão servindo da quinta onda feminista, porque a quinta onda feminista tem as duas, a grande marca, a grande novidade da quinta onda feminista são as conservadias, só que ainda existem as isentonas, ainda existem as igualitárias, que a gente sabe que não faz diferença, não muda nada porque elas têm mais direitos, elas têm mais benefícios, elas têm proteções legais, os homens não têm, independente do arranjo que tu tenha conservador ou igualitário ali no relacionamento, o homem é que é o responsabilizado, é ele que vai pagar o negócio. por isso que a gente fala essa distinção do sindicato bucetal do plano pós-pago, que é o cara que está se arriscando tendo um relacionamento igualitário, e o plano pré-pago, do cara que está pagando antes. Só que daí a gente pega agora uma coisa interessante, que é o seguinte, a gente tem a geração Z, que são os rapazes ali que estão com menos de 30 anos, com menos de 25 anos, que são rapazes que não só, eles não tiveram uma reserva de mercado no ambiente acadêmico e no ambiente profissional, e não só eles tiveram ambiente acadêmico e profissional heterogêneo, ou seja, concorrendo com mulheres por oportunidades de formação e de trabalho, como agora eles estão sofrendo, já estavam sofrendo de forma oculta discriminação no ambiente de trabalho e acadêmica, a gente já sabe dos RHs ali que querem só contratar mulher, só que agora estão começando a sugerir a discriminação declarada, propor cotas de mulheres no setor privado, agora estão começando a propor já desde ali 2015 e 2016, ações afirmativas, cotas, benefícios exclusivos só para mulheres através daquele negócio do ONU Mulheres, Planeta 5050, Agenda 2030, então como é que tu vai vender o peixe do blue pill, do provedor, do conservadorismo, do tradicionalismo, para o cara de geração Z, nem que ele quisesse, ele não tem a opção, ele não tem a capacidade de poder ser generoso o suficiente para agradar a conservadia, entendeu, o negócio não funciona e essa é uma grande cagada que esses caras fazem, que é simplesmente de esquecer dos migteens, entendeu, e ficar fazendo shaming em cima dos migteens, inclusive até o Pindu, que ele errou feio, errou rude, porque veio falar para os gurias assim, ah, são caras assim que nunca viram uma bucetinha de perto, tipo, isso é shaming, cara, isso é shaming de gado, isso é shaming de tradcom, velho, se a gente chega à conclusão de que as mulheres elas são dependentes, elas são crianças gigantes, certo, tanto no micro quanto no macro, tanto no relacionamento a dois, como no macro, assim, na parte política, econômica, governamental, elas são crianças gigantes, elas são dependentes, elas são eternas dependentes, como é que tu vai fazer shaming em cima de um cara, sendo que homens são os caras que mantêm e sustentam a sociedade, eles que são os produtores, como é que tu vai fazer shaming em cima de um homem porque ele não está recebendo a aprovação de uma mulher, tu está basicamente fazendo shaming em cima de um cara que é responsável, que é o produtor da sociedade, porque ele não está sendo aprovado por uma dependente, por uma criança, isso é ridículo, é outra parte que eu quero comentar que não é só grave essa dependência que os caras têm de ter relacionamento e de ter sexo, de simplesmente ah, não consigo ver a minha vida sem ter uma mulher, não consigo ver a minha vida sem estar transando, enquanto o cara não abrir mão disso, enquanto o cara não se tornar independente disso, conseguir ficar sei lá quanto tempo ele quiser, digamos assim, a gente sabe que as leis são injustas, o cara não fincar o pé no chão e falar, olha, essas leis são injustas se o negócio continuar assim eu não vou fazer nada, não vou ter relacionamento casual, não vou ter relacionamento sério, não vou casar, não vou ter filho, dane-se, não preciso disso, não é uma necessidade, é um extra, enquanto os caras não conseguirem fazer isso, nada vai mudar, certo? Porque o gado desesperado que não consegue viver sem relacionamento e sem sexo, ele vai ir para uma dessas duas opções que o Von Baster comentou, ele vai ser manipulado ali no caminho do igualitarianismo, que é o caminho que o cara tenta ficar negociando eternamente, não é só escolher uma mulher certa, é só fazer um contrato de namoro, é só fazer um pré-nupcial, e daí mais para frente a mulherada, os juízes, os advogados, pegam essa papelada toda e rasgam, rasgam e metem no rabo dele, porque não faz a mínima diferença, certo? Tanto no micro quanto no macro, elas são dependentes, elas querem continuar sendo dependentes, o sistema é genoteísta, certo? E daí por outro lado tem os que vão pegar uma alternativa pior ainda, que são os tradicons ali, os blue pill tradicionalista conservador, que vão querer pegar e basicamente se tornar um provedor do começo ao fim, certo? Do começo ao fim, o cara está tratando a mulher como uma dependente, alguém que ele tem que prover, só que daí ele fica vivendo uma vidinha no qual a conservadiazinha com quem ele casou manda na casa tanto quanto ele, quer dizer, ela manda tanto quanto ele, eles dividem a autoridade no ambiente doméstico, o que é ridículo e é mais ridículo ainda porque, vejam o seguinte, estão sendo propostas aí para os homens só o igualitarianismo feminista ou o conservadorismo tradicionalista, o cara que é igualitarianista ele está lá correndo risco dividindo as despesas com a mulher e numa separação ele pode se fuder muito, só que ele está pagando imposto, ele está gerando riqueza na empresa tudo isso que está sendo direcionado só para a mulher através de benefícios e leis exclusivas para elas o cara que é o tradcom conservador ali ele não só ele está gerando riqueza na empresa onde ele trabalha que vai ser direcionado só para a mulher ele não só está pagando imposto para o governo ali para o estado de bem-estar social assim como ele ainda está sustentando a mulher com quem ele está se relacionando faz os cálculos aí é como se assim é como se o cara que é igualitário ele está se sustentando e dividindo as despesas com a mulher com quem ele se relaciona só que ele está sustentando mais duas mulheres através do feminismo ali dentro das empresas e o feminismo governamental enquanto isso ali o tradcom o cara ele está se sustentando sustentando a mulher com quem ele está se relacionando e os catarrentos ele ainda está sustentando mais umas duas mulheres também ali pelo feminismo nas empresas e o feminismo governamental vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? não tem os caras já chegam ali e já propõem ali as alternativas olha aqui ó para vocês a alternativa de vocês é tipo ali o igualitarianismo ali do canal do platinho ou é o tradicionalismo ali do canal do Newman e tipo são essas duas alternativas para vocês certo? não, não, não não questiona as leis não questiona a natureza feminina não questiona o papel masculino e o papel feminino na sociedade tipo a gente já tomou todas fez todas as análises já tomou as decisões para vocês e vocês só tem essas duas opções aqui que são duas opções que servem o imperativo feminino são duas opções que agradam as mulheres e sacrificam os homens e o gadão vai lá entendeu? o gadão purple peel vai para um lado achando que está pegando um bom negócio o gadão blue peel vai para o outro lado achando que está pegando um bom negócio quando na verdade está virando escravinho está virando escravinho pós-pago ou escravinho pré-pago entendeu? e ainda achando que é independente achando que é independente achando que é red peel sendo que o cara é incapaz de dar as costas para as mulheres e assim faz sentido eles tentarem vender tanto essa ideia do essa ideia do da quinta onda das conservadias e do gado provedor por causa do seguinte já está mais do que claro que o estado de bem-estar social ele vai quebrar ele vai quebrar vai quebrar feio certo? e daí tudo bem o cara e a mulher ali que tem um relacionamento igualitário eles vão meio que dar o jeitinho deles certo? mas a meu ver o relacionamento igualitário é algo meio que restrito apenas da classe média pra cima porque a guria que está disposta ali a ter um relacionamento igualitário ou ela tem um salário bom do trabalho dela ou ela tem um dinheiro da família do pai dela e é por isso que ela se dá o luxo de ter um relacionamento igualitário talvez estatisticamente numericamente os relacionamentos igualitários eles sejam minoria a maioria em classe baixa classe média classe alta a maioria deve ser tudo relacionamento tradicionalista no qual o cara é o provedor na qual ele paga a maior parte das contas ou a maioria das contas então faz sentido os caras agora na quinta onda o Von Baster falou bastante que isso daí tudo tem objetivo político a ideia é promover esse peixe do novo tradicionalismo do tradcom do conservadorismo brasileiro do cara do pivuzão tradcom tradicionalista que tem que sustentar a mulher que tem que sustentar os filhos entendeu? porque esse é o papel do homem e divisão dos sexos e as conservadias tudo na frente fazendo propaganda dessa ideia inclusive o pessoal vira e mexe sempre compartilha aí no twitter alguma dessas mulheres aí de direita fazendo basicamente discurso feminista de que o homem tem o dever a obrigação de proteger e prover por que que estão vendendo tudo isso? por causa do seguinte a hora que o estado de bem-estar social ele começar a quebrar certo? quem tem dinheiro e consegue tocar um relacionamento igualitarianista vai conseguir viver normal vai ter que talvez apertar um pouquinho as contas e tal mas a gente sabe o cara tá sempre correndo risco de tomar um divórcio e se fuder mas enfim aí a questão é a seguinte tu tem que ver se a maioria das mulheres são dependentes a maioria dos relacionamentos são relacionamentos no qual o cara é o provedorzão a hora que começar a faltar grana pro estado de bem-estar social que o estado de bem-estar social foi uma escolha uma decisão das mulheres não foi dos homens não são os homens que tem culpa nessa merda toda vão querer deixar preparado já essa ideia do tradconzinho da quinta onda feminista pra simplesmente jogar a conta nas costas dos homens vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? por enquanto o governo ele consegue meio que manter aquela o feminismo ali na estatal o feminismo ali nas empresas certo? e a mulherada elas tem a opção de ser uma conservadia ou elas tem a opção de ser uma feministinha igualitária a hora que começar a faltar grana no governo pra leizinha feminista do estado de bem-estar social e a hora que a economia não tiver legal e as empresas não conseguirem manter os benefícios feministas ali eles vão querer meter em alguém da mesma forma que no macro o governo agora tá querendo propor essas cotas pra mulheres e tudo mais porque ele tá querendo tirar o dele da reta e jogar a conta nas empresas o governo tá querendo meio que preparar olha, a gente não vai poder mais sustentar as mulheres através de assistencialismo então a gente vai jogar as empresas a gente vai querer obrigar as empresas a fazer assistencialismo pras mulheres certo? da mesma forma que é por isso que a vara de família funciona do jeito que ela funciona o objetivo da vara de família é simplesmente pegar tirar o cu do governo da reta e jogar no homem entendeu? porque o governo sabe que se tiver muita mulher passando necessidade no país ou sendo presa porque não tá pagando pensão vai ser um bafafá absurdo vai ser, meu Deus uma tragédia a mídia vai cacarejar isso diariamente se duvidar vai vir ou no mulheres falando que ó meu Deus o Brasil está maltratando as mulheres então o que que o governo faz através da vara de família e das leis de divórcio mete tudo no rabo dos homens isso é no ambiente micro não importa se o cara tinha um relacionamento conservador igualitário tipo ele é o responsável socialmente legalmente entendeu? a hora que der ruim vão meter com tudo nele ele que é o responsável pela porra toda isso foi no micro então no macro o governo já começou a preparar o negócio meio que ali olha vamos começar a engatilhar ali uma obrigação das empresas privadas para com as mulheres porque daí a hora que a gente não tiver mais como bancar assistencialismo a gente vai meter nas empresas certo? e esse negócio da quinta onda e dos tradcom já é meio que preparar a cabeça dos gados preparar a massa para por exemplo a hora que o governo não tiver mais condições de bancar feminismo empresa não tiver mais condições de bancar feminismo a gente vai ter uma legião de escravos já condicionado e pronto para sustentar as mulheres entendeu? e daí ninguém vai aprender lição nenhuma porque no final das contas é sempre isso homem é que é produtor homem é que é responsável mulher é irresponsável e mulher é dependente eterna dependente esse é o plano dos caras entendeu? é tipo deixar tudo na mesma sacrificar os homens de novo e a vida segue e aí Obrigado.